Há 16 anos, a lei seca vem sendo executada no Brasil para proibir que motoristas e motociclistas assumam a condução de veículos após a ingestão de álcool. Nessas condições, para quem for flagrado, a multa é de R$ 2.934. E apesar dessa punição, a alcoolemia ainda aparece com um alto índice entre os registros no Estado. No período de janeiro até agora, 19 de junho, dia em que a lei seca completa 16 anos no Brasil, a Polícia Rodoviária no Piauí realizou 176 blitz nas rodovias piauienses. Durante esse período, 13 mil pessoas foram fiscalizadas e 119 pessoas foram presas por ingestão de álcool. Entre as principais infrações no Estado, a alcoolemia flutua entre a segunda e a terceira posição das mais cometidas. O tema alcoolemia é algo muito batido aqui pela PRF no Piauí, principalmente nos finais de semana, onde as pessoas costumam consumir mais bebida alcoólica, em véspera de feriado, em feriados, na região do litoral piauiense também, a gente faz blitz, fiscalizações de alcoolemia. A gente realizou até o momento cerca de 13 mil testes em pessoas aí, tivemos a questão também de multas por alcoolemia. Recentemente, um caso registrado no município de Picos por alcoolemia custou a vida de dois jovens, José Ivan Santos, de 23 anos, e Rafaela Pinheiro dos Santos, de 27 anos de idade. Os dois foram atropelados pelo empresário Paulo Roberto de Araújo, no dia 26 de maio, na BR-407, no município de Picos. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e, no último dia 12 de junho, o empresário foi indiciado por homicídio doloso e omissão de socorro. Esse inquérito aqui, em específico, ele traz a força do Estado diante dessas circunstâncias. Dirigir embriagado não é legal, ou seja, a lei proíbe. Acontecer um acidente, a Polícia Civil vai investigar, independentemente de quem seja a vítima, de quem seja o autor do fato. A colisão ocorreu na via, na mão contrária, ou seja, onde o motociclista vinha com a esposa. Então, assim, foram arremessados a uma distância gigantesca, um a, salvo engano, 31 metros de distância do ponto de colisão e o outro a 28 metros, salvo engano. Então, assim, foram arremessados para muito longe, um local extremamente difícil. Segundo dados do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, o Piauí é o quarto estado no país e o primeiro no Nordeste com maior taxa de mortes por acidente de trânsito atribuído ao álcool. Nas rodovias federais do Piauí, a alcoolemia ocupa o segundo lugar entre as principais infrações cometidas no Estado. A PRF tem utilizado aparelhos mais modernos para a realização do teste, mas o número de recusa por parte dos motoristas ainda é crescente. Antes, as pessoas poderiam se recusar a fazer o teste e ir embora, podendo provocar acidente. Agora, com essa mudança legislativa do artigo 65A, onde existe a recusa, nessas brides que a gente faz, é muito comum encontrarmos pessoas se recusando a realizar o teste. Ou seja, ela pega para si aquele princípio constitucional, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, não realiza o teste e quer ir embora. Porém, com a mudança legislativa, com essa mudança da lei nesses 16 anos, mudança para melhor, a gente consegue hoje reter essa pessoa, aplicar a mesma multa de quem consumiu bebida alcoólica e dessa forma ter uma paz no trânsito.